Música Às vezes é difícil perceber que tu estás No rosto em minha porta, batiz hoje quer entrar Quem diz que ama a Deus, mas não acolhe o seu irmão Não conhece a verdade e a verdade nele está Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar Viver o compromisso, acolhendo cada um Na face tão sofrida, perceber que tu estás Amar e ser amado, eis a nossa vocação É Deus quem nos convida, e nos chama como versão Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar Deixar toda tristeza, dor, angústia e solidão Num grande e forte abraço, perdoar sem restrição Não importa o teu passado, o ontem nunca vai voltar Vivendo o teu presente, o teu futuro é Deus quem dá Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Vem cantar comigo Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar Ó meu irmão, eu digo, vem cantar comigo Jesus Cristo em Betânia, nossa vida quer mudar